Olá pessoal, bom dia, ótimo sábado a todos vocês, são 9h40 da manhã, tá? Então vamos lá para mais um bloco de questões do Regimento Eterno, estamos chegando ao fim do Regimento Eterno, tá? Da Câmara de Juazeiro Os materiais estão em promoção, tá pessoal? Então quem quiser comprar o material aí, fazer aquela revisão final das leis do município, mais história Falar comigo nesse WhatsApp, tá? Para dica material, muito fácil, simples, vocês recebem o PDF através do WhatsApp Simbora, vamos lá, questão número 1 O tempo que se seguir ao pequeno expediente será destinado ao horário das lideranças Cabendo a cada bancada ou bloco parlamentar o tempo de, trana, para o uso da palavra pelos vereadores Designados pelos respectivos líderes O gabarito da questão pessoal é a letra C, tá? Letra C, terá 15 minutos, tá pessoal? Artigo 45 na sua tela O tempo que se seguir ao pequeno expediente será destinado ao horário das lideranças Tá? Cabendo a cada bancada ou bloco parlamentar o tempo de 15 minutos para o uso da palavra pelos vereadores designados, ok? Questão 17 é a nossa segunda de hoje As matérias serão incluídas em ordem do dia a juízo do presidente segundo sua antiguidade e importância Marque o item incorreto Letra D, as emendas à lei orgânica do município e os projetos de código serão incluídos com exclusividade em ordem do dia P, ao ser designada a ordem do dia, quase qualquer vereador poderá sugerir ao presidente a inclusão de matérias em condições de nela figurar E a letra D, a inclusão de proposição sem que esteja instruída com pareceres das comissões Só é admissível se a comissão a que estiver distribuída não proferir o seu parecer no prazo regimental Item incorreto, letra A, B, C ou D Pessoal, gabarito da questão está incorreto na letra C Por ele afirmar isso aqui, só que isso aqui está incorreto Olha, artigo 54 do letra A As matérias serão incluídas em ordem do dia a juízo do presidente segundo sua antiguidade e importância Então, parágrafo terceiro Não será designada ordem do dia para a primeira sessão de cada período legislativo Então, nesse caso, não será designada para a primeira sessão de cada período Tranquilo? Questão 18, vamos lá A ausência às votações equipara-se para todos os efeitos à ausência às sessões Ressalvadas a que se verificar a título de obstrução parlamentar Legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou blocos parlamentares e comunicada à mesa Cabarito da questão, aqui pessoal, 18 está correto, ok? Artigo 55 da nossa tela, pausa o vídeo, faça a leitura e eu vou passar para a próxima Questão 20 e a nossa derradeira É assim, é permitido a qualquer pessoa assistir às sessões públicas da Câmara Desde que se encontre desarmada e se comporte bem Sem dar qualquer sinal de aplauso ou de reprovação ao que nelas se passar Item 1, são proibidas as manifestações através de faixas e cartazes 2, os espectadores ou visitantes que se comportem de forma inconveniente a juízo ou presente da Câmara Bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Câmara Serão compelidas a sair imediatamente do edifício da Câmara V para verdadeiro, F para falso Letra A Verdadeiro e verdadeiro, B Verdadeiro e falso, C falso e verdadeiro O D falso e falso Gabarita questão aqui pessoal Finalizando a matéria de hoje é a letra C Porque isso aqui pessoal, são permitidos Manifestações através de faixas e cartazes Tá ok Ok? Aqui ó Artigo 5 e 7, para o primeiro São permitidas manifestações através de faixas e cartazes Desde que não perturbem o bom atendimento dos trabalhos Então é isso aí pessoal, me despeço com vocês agora Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo Tchau